Pessoas com algo novo ou maior, pra mim é sempre verdadeiro, eu vou separando. Faz novas amizades, falcemente, ah, pra mim, sei lá, às vezes. Compreende as emoções, ah, pra mim é nunca verdadeiro, isso aqui é um exemplo, tá? Aí você separa em três bolos, vai anotando na folha se ele diz sempre verdadeiro. Ou então, o aluno pode até usar isso aqui, porque como não tem nada pra anotar, ele pode separar assim. Ah, tá. Mas você faz isso individualmente ou você faz isso num grupo? Então, nesse daqui a gente só tem dois, então dá pra fazer só com uma criança, porque um é um mentor e o outro é uma criança. Só que nosso objetivo é fazer isso com mais crianças, mas a gente vai ter mais cartões pra mais crianças. Mas e se a gente pedir pra eles anotarem uma folha, você pode fazer com um grupo de dez, de dez e dez? Tchau, tchau. Tchau, tchau.